Outra corda da série do cross-trains, quer ver? Bonitão, parei. Este aqui, ó. O que a gente procura são segundas, graus conjuntos, né? Ó, Si, Si, Dó, Ré, Mi, Si, Dó, Ré, Mi. Aí, aqui tá difícil. Ó esse dedo dois aí, dedo três, perdão. Esse dedo três tá sofrendo. Dedo três. Pega a corda na partitura. Pena que não tenho como mostrar a partitura aqui pra vocês. Imaginem, ó. Si, Fá, Sostenido, Si, Dó, Ré, Mi. Sempre que você vê as segundas, a gente tende a tocar uma nota por cada corda. Só que a tendência da gente é colocar a nota mais grave na corda mais grave. E a nota mais aguda na corda mais aguda, logicamente. E o cross-trings, o que faz é inverter este negócio. Por isso que fala corda cruzada, né? Fá, Sostenido, Si, Dó, Ré, Mi. Obrigado.